Ele sumiu Toma aí Só se for Só se for Eu disse o voador Nossa, nossa Ele sumiu Eu virei astronauta Fui pro outro planeta Fui pro outro planeta Eu virei astronauta Fui pro outro planeta Já se for Eu disse o voador Eu vi 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 Ele sumiu Toma aí Já se for Já se for Já se for Eu disse o voador Nossa, nossa Ele sumiu Fui pro outro planeta Eu virei astronauta Fui pro outro planeta Eu vi 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 Astronauta Eu virei astronauta Tata 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 Tata